Oi gente, tudo bem? Hoje a resenha vai ser de paleta, gente. Eu postei uma fotinha no Instagram, essa fotinha aqui, ó, e vocês todas me pediram resenha em vídeo. Eu ia fazer em post, mas vocês pediram em vídeo e cá estou eu pra fazer resenha em vídeo dessa paletinha nacional de tons neutros babado, que é a paletinha de sombras da Super Gloss. Bom, pra quem não conhece e acha difícil, a Super Gloss é uma loja que eles criaram uma linha de maquiagem com o nome próprio da loja, que é a marca Super Gloss. E tem diversos produtinhos, inclusive esse batom líquido é da marca, já tem resenha no canal pra vocês, vou deixar linkado aqui embaixo dos batons líquidos. E um dos produtos que eles lançaram foi essa paleta de sombras, que gente, vamos combinar que não é maravilhosa? Bom, a paletinha vem assim, ó, vai dar um pouquinho de reflexo porque aqui é transparente, escrito Super Gloss, que é a marca com o logo. E é legal que é transparente, eu pelo menos gosto, porque você já consegue visualizar as cores que você tem na paleta, tá? Apesar de não ser uma embalagem super chiquetosa, tá? Eu achei a embalagem bem prática e até que resistente. Ela é de um plástico bem duro e assim, a trava é boa da paleta, então eu gostei bastante, assim. É uma embalagem simples, mas super funcional. A paleta é composta por 15 cores e todas em tons neutros, gente. Gente, varia entre sombras mate e sombras com uma certa cintilância. No geral, gente, as sombras são super macias, tem uma pigmentação boa, uma duração também muito boa. Não senti, assim, nada de, ai, sai super rápido, não. Pelo contrário, a duração dela é muito legal. Ela esfarela um pouquinho, mas nada, assim, super esfarelante, não. É uma coisa bem normal mesmo. Elas são macias e super fáceis de esfumar. Então vamos conferir as cores. Então essa paleta, eu vou fazer um swatch pra vocês verem a pigmentação dela, ó. Vou dar uma passadinha na mais clara, nessa daqui intermediária, nesse marronzão e no preto. Olha, como vocês estão vendo, a pigmentação dela é muito, muito, muito boa. Olha só o preto que babado. Bom, gente, eu resolvi mostrar assim no braço pra vocês porque vai ficar meio estranho, mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção geral da composição de cores, da cartela de cores da paleta, tá? Porque assim fica mais fácil. São as 15 cores da paleta. Na parte de cima, eu não usei primer, tá? E na parte de baixo, eu usei o próprio primer da Super Gloss. Como vocês podem ver, é uma composição super neutra, que dá pra vocês montarem looks tanto pro dia quanto pra noite. As cores são super pigmentadas. Logicamente, as cores mais claras tendem a não pigmentar tanto quanto as sombras mais escuras, tá? Aqui na parte superior, eu não utilizei primer. E aqui, já na parte inferior, depois aqui, ó, daqui pra baixo, eu utilizei o próprio primer da Super Gloss, que é um potencializador de sombras branquinho. Obviamente que com potencializador a sombra fica bem mais pigmentada, mas mesmo assim, elas têm uma pigmentação muito boa, principalmente as sombras mais escuras. E um ponto super legal também, é que ela é fácil de esfumar. Então é isso, gente. Essa foi uma resenha rapidez da paleta da Super Gloss, em tons neutros. Eu particularmente acho uma paleta excelente, de um custo muito legal, R$67,00 com tons neutros. Pra você que gosta, assim como eu, vale muito, muito a pena, tá? Essa paleta é vendida no site da Super Gloss, tá? Que é um site online, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Ah, gente, eu não sou parceira da loja, a gente não tem cupom de desconto, mas uma dica de amiga, porque afinal, o desconto sempre é bem-vindo. Eu, quando faço comprinhas na Super Gloss, eu uso o cupom de desconto da Lu Ferraz. Então vou deixar também pra vocês, né? Porque desconto é sempre bom, né? E como sempre, gente, no blog eu vou deixar mais fotos, detalhes e tudo mais pra vocês conferirem todas as cores e matar a curiosidade de vocês. E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal que é pra conferir todas as novidades sempre em primeira mão. E não deixa de me seguir também nas redes sociais, tá bom? Que é tudo arroba mania vaidosa, ó. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!